Hoje, dia 26 de julho, dia do arqueólogo, nós do Arqueocast separamos um vídeo aqui no Minuto Arqueológico falando top 5 arqueólogos da Antiguidade e falando um pouco também da sua importância para a arqueologia. Então, bora lá? Heinrich Schleimann O arqueólogo Heinrich Schleimann nasceu em 1822 e viveu por 90 anos. Natural da Alemanha, ele foi o responsável por descobrir o sítio arqueológico de Troia e Micenas, munido de apenas uma edição de Ilíada de Homero. Ele foi um dos pioneiros na arqueologia de campo e, durante suas expedições, encontrou muitos outros artefatos, muitos deles posteriormente contrabandeados, como um conjunto batizado de Tesouro de Príamo, contrabandeado para fora da Turquia. Heinrich morreu em 1890 e é até hoje um dos maiores arqueólogos, apesar de ter cometido certos equívocos durante sua vida. Gordon Child Nascido em 1882 na Austrália, além de arqueólogo, Gordon Child foi filósofo, antropólogo, pré-historiador professor, professor universitário e sindicalista. Apesar dele não ser especialista em escavações, foi responsável por desenvolver uma teoria arqueológica baseada em ideias marxistas. E foi um dos pioneiros a desenvolver o esquema de cronologia de três idades, idade da prata, do bronze e do ferro. Gordon Child morreu em 19 de outubro de 1957, aos 65 anos devido a uma queda. Peter Lund Peter Lund, natural da Dinamarca, nasceu em 1801 e, além de arqueólogo, foi também antropólogo, paleontólogo, zoólogo, naturalista, botânico e explorador. E é considerado o pai da arqueologia e da paleontologia no Brasil, pois em 1833, quando se muda definitivamente para o Brasil, ele estabelece grandes pesquisas nas regiões de Rio das Velhas, em Minas Gerais, durante dez anos. Pesquisas essas que posteriormente revelariam Luzia, o fóssil mais antigo das Américas, encontrado em Lagoa Santa. Contudo, suas pesquisas não eram restritas a fósseis humanos, tendo analisado também pinturas rupestras. Apesar de muito presente em trabalhos de campo, Lund faleceu por causas naturais, em Minas Gerais, aos 78 anos, no ano de 1880. Jacques Boucher Jacques Boucher foi arqueólogo, antropólogo e pré-historiador francês, nascido na data de 10 de setembro de 1788. Ele foi um dos primeiros arqueólogos a perceber pedras lascadas como os vestígios humanos. Foi o primeiro responsável também a perceber a presença do homem durante o final do Pleistoceno. Pleistoceno é uma época do calendário geológico. Jacques faleceu em 5 de agosto de 1868, aos 79 anos. Max Huller Nascido na Alemanha em 1856, Max Huller foi um arqueólogo que trouxe grandes contribuições para o entendimento da história do Peru, Chile, Equador e Bolívia, que foi sua área de pesquisa. Ele foi responsável por aplicar métodos de escavações antes não aplicados aqui na América do Sul, no caso, o método estratigráfico. Seus estudos ajudaram a mudar a visão depreciativa de grandes emprérios pré-colombianos, além de responsável por grandes descobertas, como a cultura moche no Peru. Max faleceu em 1944, aos 88 anos, tendo produzido grandes obras em vida. E 40 anos depois de sua morte, recebeu homenagem através do museu com seu nome. Como menção honrosa, nós temos Hans Lann. Apesar de não ser arqueólogo, Hans Lann é uma importante pessoa para a arqueologia. Ele foi um médico que viveu durante os anos 1660 e 1753, no Reino Unido, e foi responsável por montar um gabinete de 71 mil peças. Para quem não sabe, o gabinete de curiosidades foi o começo da arqueologia. Eles eram grandes coleções de objetos em que pessoas influentes da Europa retiravam de seu país de origem para formar pequenas coleções particulares. O gabinete de Hans Lann era tão extenso que posteriormente deu origem ao atual museu britânico. Esse foi o top 5 dos maiores arqueólogos da história. Fique atento porque mais pra frente lançaremos a parte 2 desse episódio. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para incentivar a gente. E se você quiser saber de mais algum assunto, é só deixar aqui nos comentários. Até o próximo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!